Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Malva Rosa, o que é, benefícios e como usar? A malva rosa é uma planta bonita, ornamental e o seu chá tem um gosto agradável. A malva rosa possui fins medicinais, sendo bastante conhecida como malva cheirosa, malva das bóticas, malva silvestre, malva de casa ou rosa cheirosa. É importante atentar, pois existem outras espécies que também chamamos de malva rosa. A que estamos tratando é de nome científico malva silvestres. Muito utilizada para o paisagismo, por ter flores belíssimas, trata-se de uma planta que contribui enormemente com seu poder medicinal. Quando descoberta, passou a ser cultivada imediatamente em muitos países, principalmente os asiáticos, que são o cenário para milhares de quilômetros dessas flores plantadas em canteiros particulares e públicos. Estudos feitos com essa planta relataram que ela possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, além de efeitos antibacterianos, estimulantes e emolientes. Conheça agora alguns dos benefícios da malva rosa para a saúde. Propriedades expectorantes Quem possui problemas respiratórios ou pulmonares pode usufruir dos benefícios promovidos pela ação expectorante da malva rosa. Além de combater e prevenir gripes, a bebida dessa planta ajuda a tratar tosses, resfriados e bronquites. Previne o envelhecimento precoce. A propriedade antioxidante da malva rosa auxilia principalmente no combate dos radicais livres que estamos expostos. Além disso, você pode usá-la para evitar o envelhecimento precoce, linhas de expressão e entre outros sinais de idade. Combate a prisão de ventre. Por conta de sua propriedade laxativa, a malva rosa é indicada para pessoas que sofrem com a prisão de ventre, já que ela mantém o intestino em bom funcionamento. Outros benefícios 1. Alivia a constipação intestinal 2. Previne a ansiedade 3. Auxilia no tratamento da bronquite crônica 4. Combate a insônia 5. Cubo usar a malva rosa As partes da malva rosa usada para fins medicinais são suas folhas e flores para os chás ou infusões. Receita completa do chá Colocar 2 colheres de sopa de folhas secas de malva rosa em uma xícara de água fervente. Deixar repousar por 10 minutos. Coar e beber 3 vezes ao dia. Se você gostou, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima.